A gente está de volta com o nosso SBT Interior. Vou mostrar para você que está em casa agora os principais problemas de conjuntos habitacionais que aí na cidade de Aracatuba, os problemas enfrentados pelos moradores. São bairros novos, mas que muitos foram entregues quase sem estrutura. Eles ficam na periferia da cidade e dificultam bastante o acesso da população a serviços básicos de saúde e também de educação. Para milhares de pessoas de Aracatuba, a casa própria sempre foi um sonho. E ele se tornou sim uma realidade, mas incompleta. É que os moradores também precisam de estrutura nos bairros. Afinal, os conjuntos habitacionais que a gente vai mostrar daqui a pouco ficam na periferia da cidade e tudo fica bem longe deles. Principalmente as escolas e os postos de saúde. Mas a população ainda não sabe quando vai ter esses serviços por perto. Os bairros Beatriz, Águas Claras, Porto Real e o Atlântico ficam na zona norte da cidade e não tem apenas a localização em comum. Eles também acumulam promessas que nunca foram cumpridas. No bairro Beatriz, os moradores afirmam que a construção de uma praça ficou só no papel. E também falta sinalização nas ruas. Falta tudo aqui. Falta tudo, 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 tudo. O povo aqui está abandonado, querendo dizer o outro. Já no bairro Águas Claras, a população sofre com a falta de estrutura na saúde. Aqui uma unidade básica de saúde começou a ser construída em junho de 2013 e deveria ter ficado pronta dois anos depois. Deveria. Mas as obras ainda não têm previsão de terminar. Por causa disso, a Sandra precisa buscar atendimento bem longe de onde mora. Tem que ir lá no TV. Chega lá no TV, quase também não tem médico para atender a gente. Isso daí é pouca vergonha, sendo que tem um posto aqui e não termina o posto. Porque aqui seria melhor que ir lá. Nós ter que atravessar a pista, essa pista perigosa. Aqui no Porto Real, inaugurado há cinco anos, com mais de 600 casas, a pedra no caminho dos moradores está na educação municipal. A creche construída para atender as crianças do bairro deveria ter sido inaugurada há mais ou menos dois anos. Só que até agora, nenhuma delas entrou na unidade. Mesmo com a escola fora de funcionamento, as matrículas já foram abertas. O que só aumentou ainda mais a expectativa de mães, como a Taine. É uma coisa que todas as mulheres têm crianças aqui no bairro e espera, 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 mas até agora nada. E fica ruim levar ela em outro bairro. Fica muito longe, tem tempo de chuva, não dá para levar ela. Como é que faz quando chove, por exemplo? Não leva, porque ali é estrada de terra. E não tem como levar que não suja, era por causa de terra. Então fica alagado. E tem mais promessas que ainda não viraram realidade para os moradores dos conjuntos habitacionais. No bairro Atlântico, que tem mais de 900 famílias, tem um centro comunitário inacabado, uma UBS com a obra parada e mais. Onde tem grama hoje, deveria ser uma quadra poliesportiva. E ao lado, uma pista de skate. Tudo isso faz parte de um complexo esportivo para levar mais qualidade de vida para a população. Mas, em vez disso, o local está completamente abandonado. Estamos, assim, envergonhados. Eu me sinto envergonhada. Principalmente de dizer que ainda eu moro em Arasatuba, pelo fato de toda essa situação acontecendo. Eles esqueceram que aqui tem 961 famílias, sem ter uma UBS, sem ter um CRAS, sem ter uma área de lazer. Vamos dizer, a gente estamos abandonados. É uma mistura de abandono com mistura também de vandalismo por parte de algumas pessoas. Bom, vamos lá as respostas sobre tudo que nós mostramos aí na reportagem. Sobre o bairro Atlântico, a UBS está com as obras paralisadas por falta de recursos da Secretaria de Saúde. As obras da Praça Ali do Céu, onde deverá ter uma unidade do CRAS, foi abandonada pela empreiteira. Diante disso, a Prefeitura foi obrigada a rescindir o contrato e está preparando uma nova licitação. Bom, no bairro Porto Real, a obra da escola foi entregue à Secretaria da Educação. A inauguração está prevista aí para o início do próximo semestre, ou seja, cerca de 15 dias aqui para frente teremos a inauguração da escola. A Prefeitura disse ter buscado recursos para revitalizar também a praça de exercício. Já no bairro Beatriz, o campo e a praça serão instalados no segundo semestre. A sinalização será feita pela Secretaria de Mobilidade Urbana nas próximas semanas, mas não foi dado um prazo exato para isso. E por fim, no bairro Águas Claras, a UBS entrará em atividade assim que houver recursos para a contratação de funcionários. Um concurso já foi realizado e a expectativa é de que no segundo semestre ela já esteja atendendo.